Porto Seguro apresenta A comédia romântica Eu Te Amo de Arnaldo Jabor com Sérgio Maroni e Juliana Martins Sábado dia 8 às 20 horas e domingo dia 9 às 18 horas no Teatro 4 de Setembro Venha sorrir e se emocionar com a comédia romântica Eu Te Amo No Teatro 4 de Setembro Isso mesmo, venha se divertir e se emocionar com a gente você não vai se arrepender Vendas na bilheteria e no www.osmosquiteiros.com.br Informações 3222 7100 Apoio Apoio